Chama, chama, chama no friseiro As minas, as minas, as minas do friseiro É show papai Joga água no terreiro, capoeira levantou E as minas do friseiro chegou E o friseiro chegou E as minas do friseiro chegou E joga água no terreiro, capoeira levantou E as minas do friseiro chegou E nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E joga uma mão embaixo e a outra na cabecinha